Joelhos dobrados, olhos fechados, mais uma mente entrando em conflito Minha vida sempre foi inferno e quem sabe um dia se torne um paraíso Com certeza vou resistir, dobrar os joelhos em minha oração Talvez não salve minha alma, mas vai ser alívio pro meu coração Já fiz tanta coisa de errada que acho que nem tenho mais o perdão Mas lembrei que o pai tá disposto a perdoar todos que desejam perdão Salve-me, Senhor, pois por dentro minha alma chora Esse rap foi meu desabafo e quem sabe nos céus eu vou ontem a vitória Meu testemunho em forma de rap, pois sei que ele é um Deus vivo Costumo compará-lo com o vento porque eu não vejo, mas posso senti-lo Glórias ao Senhor, não preciso vê-lo pra acreditar Uma vida gera outra vida e a maior vida pode nos criar Chorando escrevi esse rap, porque sou tão ingrato contigo Será que o que tenho não é suficiente pra saber que eu tô vivo? Quero obter o teu perdão antes que o meu coração já não bata Antes que todo o céu escureça minha alma, tu me dá a pior da samarga Seu testemunho é inabalável, inacreditável, mais caro que o ouro Mais caro que as pratas Rolex nos braços e ação sem papel e tesouro Ser humano é muito falho, já tentei mudar mas não consigo Iniquidade perturba minha alma, imagino ser meu pior inimigo Quantas vezes troquei a bíblia por bebida, o que me seduziu Hoje dobro os joelhos, minha vida senti com certeza um grande vazio Me achava um caso perdido, que nessa vida eu não tinha mais jeito Me arrependi, Jesus foi salvador, me salvou e o rap foi um instrumento Vida, seu andar me faz se prostrar e tentou ver O que mais se tornou impossível Vida, seu andar me faz se prostrar e tentou ver Dobro os meus joelhos por gratidão O medo de minha alma obrigado por gratidão Nem sempre é a melhor palavra Saca, procuro no chão firme Meu chão se encontra no céu e os demais que agonizem Olhos que fecham, visão que simplesmente escurece Mas olho pra algo bem melhor que é a minha alma que clarece Tento pedir algo justo e bom pra minha gente A paz se escondeu da pússola que tem na minha mente Noite pupila abraçada com a outra Um coração por sua vez fala Pois palavras diretas não tem na minha boca Abre a porta dessa casa escura Não adianta quando a luz está na mente E as trevas não amedronta Sempre vou lutar contra isso aqui Mesmo que minhas forças se subtrairem Mas com minha alma esperançosa Me encarno em um milhão de rimem Mas mesmo que não tenho poderes Pra cumprir minha justa missão O poder maior se encontra na alma E não em uma simplificção As vezes pensamos que somos um pássaro em liberdade Mas se decepcionamos Pois as vezes somos réus na verdade Queria aprimorar minhas habilidades De amar umas pessoas Mas as vezes quem mais você ama É o mesmo que mais te magoa As feridas saram mais deixam marcas A defesa me livra Mas minha fé é bem maior Ela me salva e sigo assim Quebrando as correntes Correntes não são prisões E sim aprendizagens diferentes Vidas eu andar me faz se prostrar E tentou ver O que mais se tornou invisível Vidas eu andar me faz se prostrar E tentou ver E tentou ver Vida eu andar me faz se prostrar E tem minha fé Dasалиura Ou eu ainda não sei A�� Perce Kobe